Já são duas da madrugada, nessa pulse eu vou mergulhar Ela me pedindo pra não capar-parar Pediu pra sentar depois disse que me amava Vai achando que eu caio nessa só jogada Queimando uma crema, mano tipo sinto um ré Ela pediu, eu empurrei Pediu crema, eu cremei Pediu chá, mano, já te apliquei Whiskey gun, já tipo um rei Ela pediu, eu empurrei Ela sabe que eu boto hoje, eu tô sem freio Pogeteira, burra, make Pediu, desliza, gosneik O pai tá atrás, já dão de Nike Ela me duça, versátil, no banheiro, quer combate Foi um dois, papo, um é fight Gozou duas, tá my time Eu fiz um feat com essa puss Nessa puss eu mergulho e ela faz splash Faço um hit como puss eu tomo e flex Tomo um whisky e me sentindo super flex Nessa puss eu mergulho e tem splash Ela dançando e impressionada Impressiona com essa rapa, eu tomo e flex Ela sentindo muito dentro da sesh Tem um feat com o bug, eu já tô flex Ela pediu, eu empurrei Pediu crema, eu cremei Pediu chamando, já te apliquei Whiskey gun, já tipo um rei Ela pediu, eu empurrei Ela sabe que eu bordo, hoje eu tô sem freio Bitch safada, eu moto e corro, dei Deslizando igual Snake, foto ela primeiro Carvalona me querendo, eu tô legal Deslizando igual Snake, depois tipo pau Bitch canal é minha conta, bitch eu tô legal Bitch dançando e impressiona, deslizando flexiona Na casa de problema, fica de fora e me pede Deslizando, não sabe, te empurro, negra firme e desce Duas da madruga, ela chama e auto escuta o nada Dois vizinho da pistola e ela não lenta pra nada Sinto muito, me hipnotiza só sentada Desce outra dose e ela tá pelada Vivendo essa vida de reino e nunca pra parar Faço hit, eu como buce e ainda tô risada Whisky ganja tipo um rei Ela pediu tipo rei Num banheiro tipo rei Nessa pousse eu coloquei Bucanas no copo, ok? Me sentindo tipo um rei Boqueteira, burra, make Deslizando tipo Snake Vizinho vão reclamar Foda-se, eu não vou parar Nessa pousse eu mergulhar Quem é problema me convoca Foda-se, eu não vou parar Foda-se, eu não vou parar Foda-se, eu não vou parar